E é isso, fala galera, estou aqui trazendo mais um vídeo e agora um vídeo relacionado ao shape do Regan Grimes na Classic Physique Eu peguei aqui um gancho do meu amigo Leandro Walsh, ele postou um vídeo ontem no canal dele fazendo comparações com o Regan Com os atletas da antiga Classic Physique que era open no passado, na década de 70, 80 E o Leandro Walsh comparou o shape do Regan Grimes, que é esse rapaz aqui do meio, com o shape da galera das décadas passadas E como eu deixei no comentário do vídeo dele que faltou a comparação com os manos da atual Classic Physique Eu resolvi criar esse vídeo e postar aqui pra vocês Então vamos lá, eu trouxe aqui no centro do vídeo vocês tem o Regan Grimes Do lado esquerdo, o Brel Ansley, pra quem não conhece o Brel Ansley, ele é o atual campeão da Classic Physique no Mr. Olympia E mais pro lado direito, temos o Chris Bumpster, que é o atual top 2 do Mr. Olympia E aí a gente analisa um pouco o shape dos três caras Claro, a imagem vai dar um pouco de diferença Porque por mais que seja uma imagem oficial, possa ser que uma foto tenha sido tirada mais perto que a outra E aí dá uma discrepância de volume Mas vamos analisar o que a categoria pede em relação a shape em X Vamos dar uma analisada aqui no volume de perna do Regan, que é o que a galera falou muito Que deixa ele com características de bodybuilding E vamos dar uma olhada aqui como é que ficou, beleza? Então vamos lá Começando aqui, eu quero que vocês vejam que toda... Eu não quero aqui deixar somente minha opinião Eu quero que vocês tenham senso crítico e saibam tirar suas próprias conclusões, beleza? Então eu vou dar aqui os pontos pra vocês analisarem Eu vou falar algumas coisas e aí vocês tiram suas próprias conclusões Olhando primeiro aqui o formato do shape em X Que foi até uma coisa que o Leandro Walsh falou Você vê que o Regan tá dentro desse padrão Até porque também é um padrão pedido na 212, na Open Que é essa ligação aqui entre o cotovelo, o braço aqui e o quadríceps Então o Brown Ansley aqui, ele dá uma diferençazinha Porque ele tá com a pose um pouco mais de lado Mas também você vê que se ele alinha aqui, entra dentro do shape em X E o Chris Bumpter aqui também entra dentro desse shape em X Dentro desse pedido da categoria Mesmo estando um pouco inclinado também Aqui a gente vê uma diferença aqui entre o Brown, o Regan e o Chris Principalmente o Chris e o Regan, eles tem um dorsal muito grande Muito grande mesmo, com uma cintura bem fina Já o Brown, ele tem uma boa dorsal Mas que não acompanha os demais Possa ser que seja a pose também Possa ser que seja a maneira que ele tá colocado na pose Mas olhando por essas fotos, a gente vê que o Regan e o Chris Eles tem ótimas dorsais e uma cintura bem fina Se torna muito mais impressionante aqui a do Chris Que você vê que depois do latíssimo do dorso aqui Tem uma curvatura bem grande Ele apresenta uma cintura bem fina E quando a gente olha de lado é algo mínimo Veja a cintura, deixa o shape dele com um aspecto muito bonito Olhando pra parte mais superior do corpo aqui Olhando pros braços, você vê o Brown Ansley Com bíceps absurdo É uma bola saltando de dentro do braço Uma boa harmonia aqui no braço Aqui no Regan a gente vê que falta um pouco de bíceps Não acompanha a desenvoltura do tríceps E o Chris, por essa foto aqui, tem uma harmonia legal Por mais que tenha essa sombra aqui embaixo Deixa um pouquinho de dúvida Mas que por analisar outras fotos A gente vê que é um ponto relativamente bom Mas que como o próprio Chris já disse É um dos pontos fracos nele E é algo que ele trabalha em cima pra aumentar justamente os braços E aí da dorsal a gente já falou Em questão de cintura O Chris e o Regan tem cinturas bem finas O Brown aparenta ter uma cintura fina Mas como ele não tem uma cintura escapular Tão aparente, pelo menos aqui nessa imagem Não dá a impressão que ele tem a cintura ainda mais fina Vácuo, o vácuo do Chris é um absurdo A galera não gosta muito do vácuo do Regan Por conta dessa sombra que tem aqui Parece que fica meio estranho E como até o Leandro Oste falou A costela do Regan tem um formato diferente A do Chris aqui a gente vê só um arco A do Regan parece um triângulo mesmo E é uma coisa que a galera não gostou Cintura fina de todos os competidores E aí a parte das pernas Aqui a gente dá uma olhada começando pelo Brown Uma perna muito boa Não aparenta ter um volume tão grande como a do Regan Possa ser que seja ilusão da foto Mas eu acho que não Acho que realmente o Regan Ele tem pernas maiores até do que o Chris Por mais que o Chris tenha esse efeito wall no quadríceps Que é um quadríceps muito bem detalhado Cheio de vascularização E que tem músculos aqui que parece que nem existem O Brown Uma pose bonita Um quadríceps muito bom Em relação a harmonia do shape dele O Regan Pernas enormes Quadríceps fora do comum Muito grande mesmo E o Chris Esse efeito wall Que é justamente os quadríceps deles Que dá a impressão Que é um pouco menor por essa foto Mas que se você for olhar direitinho É um quadríceps muito gigante Muito bonito mesmo E que causa realmente um efeito wall Vamos fechar aqui essas imagens E vamos passar para outras imagens aqui Vamos ver o duplo bíceps de costa aqui Do Regan Grimes Você vê que está um duplo bíceps de costa bom Com certeza dá para melhorar A gente vê algumas dobrazinhas aqui Agora vê a profundidade aqui dos costas Aqui na parte da dorsal aqui do lado No latíssimo do dorso Vindo aqui para o trapézio E você vê a profundidade aqui Até causa até uma sombra O New York Pro foi uma competição Que deixou a desejar na iluminação Mas você vê que ele está Em um condicionamento bom Vamos dar uma olhada No próximo duplo bíceps de costa Do Brown Ansley Você vê um dorsal muito bem detalhado Os braços do cara é um absurdo Cheio de detalhe O bíceps saindo aqui Braquial, bíceps, tríceps, ombro muito bonito Vamos dar uma olhada aqui no duplo bíceps de costa Do Arash Rabah Que também é um competidor muito forte Da Classic Physique Vem ganhando forças É o atual top 2 do Arnold Classic Ohio Ficou atrás apenas do Brown Ansley Você vê que já é uma dorsal boa Tem ótimos ombros Mas que deixou a desejar sim Por isso ele é o atual top 4 Se eu não me engano Do Mr. Olympia E agora vamos ver Algumas poses clássicas Dos caras aqui Da atual Classic Physique Essa pose eu gosto muito Do Brown Ansley Vocês vêem um peitoral muito cheio Aqui já dá pra notar Que ele tem bastante dorsal Por mais que a cintura Não seja tão fina Em relação a cintura escapular É uma pose muito bonita Do Brown O Chris Vamos ver a pose clássica do Chris Eu gosto muito dessa pose aqui Eu acho um espetáculo Essa pose Cara não tem muito a falar Do shape do cara Olha o quadríceps Olha esse quadríceps É um efeito wall Realmente muito bonito Trouxe também A pose do Sadikão Nosso brother Vocês veem que o Sadik Melhorou bastante O Sadik tem uma linha Bem slim Ele lutou Brigou bastante Conseguiu bastante volume Mas o que ainda não foi suficiente Vamos esperar o Olympia desse ano Para ver um pouco mais Do que o Sadik vai apresentar Essa pose do Chris Bumpster Eu gosto bastante Acho muito bonita essa pose Você vê que tem muito músculo Na dorsal Uma dorsal muito grande E o quadríceps As pernas do Chris Sempre com uma relevância enorme Independente da pose E eu trouxe essa imagem aqui Que expressa realmente O que é a atual Classic Physique A Classic Physique do momento Aqui temos o Brown Ansley Campeão O Chris Bumpster O Arash Rabah E o George E um cara que eu acredito Que vai dar bastante trabalho Ainda na Classic Physique Que é esse mano aqui O Rufin Diesel É um cara que tem um shape espetacular Posa muito bem Tá trabalhando bastante Nas dorsal Para trazer uma dorsal Cada vez mais Cada vez mais impressionante E é um cara que eu acredito Que vai brilhar muito ainda Esse ano no Olympia E agora é aguardar Vamos ver como é o shape Que o Regan Grimes Vai apresentar Lá no Mr. Olympia Se a galera gosta Ou não gosta Aí é a opinião De cada um Mas a verdade é que O cara tá classificado Para o Mr. Olympia É o atual campeão Do New York Pro E vai batalhar Com esses manos aqui Lá no Mr. Olympia Esse ano Agora é aguardar Vamos ver o que é que O Regan consegue trazer Para tentar brigar Pelo título aí Do Mr. Olympia 2018 Então foi isso galera Espero que vocês tenham entendido A intenção do vídeo Quero que vocês tirem Suas próprias conclusões E eu vou fazer Esse post lá no Instagram E conto com os comentários De vocês Tanto lá como aqui Beleza Então qualquer coisa Deixa nos comentários aí Que a gente troca aquela ideia Bata aquele papo E conversa um pouco mais Sobre Esse padrão Esse atual padrão Da Classic Physique Do Mr. Olympia E se esse padrão Tende a mudar Com a chegada do Regan Grimes Para a categoria Fechou? Então é isso Valeu todo mundo Tamo junto E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí